Ei gatinha, o que é que você tem? Você tá tão triste, não se preocupe não viu, eu tô aqui pra cuidar de você Eu não estou aqui pra cuidar de qualquer um, eu estou aqui pra cuidar de você Eu estou aqui pra cuidar de qualquer um, eu estou aqui pra cuidar de você É por você que eu estou apaixonado, eu estou sempre do teu lado pra te defender Não adianta mais ninguém dou bola, pois as minhas bolas é só pra você Não adianta mais ninguém dou bola, pois as minhas bolas é só pra você Eu não estou aqui pra cuidar de qualquer um, eu estou aqui pra cuidar de você Eu não estou aqui pra cuidar qualquer um Eu estou aqui pra cuidar de você Eu por você faço coisa sem sentido Entre o lugar proibido, nem que meu corpo padeça Por isso não tente me segurar Se não me deixar entrar, eu boto só a cabeça Por isso não tente me segurar Se não me deixar entrar, eu boto só a cabeça Ô menina cruel, te dou cama, mesa e banho Que você ainda fecha as portas pra mim Deixa eu mesmo meter a cabecinha pra ver se tá tudo bem aí dentro Eu não estou aqui pra cuidar qualquer um Eu estou aqui pra cuidar de você Eu não estou aqui pra cuidar qualquer um Eu estou aqui pra cuidar de você É por você que eu estou apaixonado Estou sempre do teu lado pra te defender Não adianta mais ninguém dou bola Pois as minhas bolas é só pra você Não adianta mais ninguém dou bola Pois as minhas bolas é só pra você Eu não estou aqui pra cuidar de qualquer um Eu estou aqui pra cuidar de você Eu não estou aqui pra cuidar de qualquer um Eu estou aqui pra cuidar de você Eu por você faço coisa sem sentido Entre o lugar proibido, nem que meu corpo padeça Por isso não tente me segurar Se não me deixar entrar, eu boto só a cabeça Por isso não tente me segurar Se não me deixar entrar, eu boto só a cabeça Eu não estou aqui pra cuidar de qualquer um Eu estou aqui pra cuidar de você Eu não estou aqui pra cuidar de qualquer um Eu estou aqui pra cuidar de você Eu não estou aqui pra cuidar de qualquer um Eu estou aqui pra cuidar de você 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 Eu estou aqui pra cuidar de você